Fala rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2019, a nossa Master League aqui no Blackburn e é o seguinte moleque, hoje é dia de estreia de crack, estreia de Ribery, Frank Ribery está no nosso time ó, deixa eu mostrar pra vocês as negociações que a gente vinha fazendo nos últimos episódios né, desculpa a falha de 3 dias aí sem postar, estamos de volta, espero isso não aconteça novamente, tá com a garganta meio zoada, enfim, estamos de volta e mano, mostrar pra vocês aqui ó, as contratações Vamos aqui né, na gestão do clube, é o seguinte, a gente tentou o Pedrinho, o Corinthians realmente não quer emprestar o Pedrinho, não tem jeito, não tem conversa, não tem como emprestar o Pedrinho, o Corinthians não quer liberar, ele tá com a opção de 12 milhões de valor de transferência, mas não tá mais, já aumentou muito esse valor dele depois da temporada quase que perfeita que ele fez aqui pelo Blackburn né, enfim, não tem como o Pedrinho é passado aqui no Blackburn, não tem como contratar rapaziada Frank Ribery, tá aqui né moleque, tá aqui, já chegou, tudo certo, ele vai chegar daqui a pouquinho, temos Sérgio Dias, o Corinthians, eu tentei um empréstimo, esse Sérgio Dias da molecada falou que é bom, não dá um contrato, tá aí, nem que seja por empréstimo, o moleque evolui rápido, é novo, tem 22 anos né, 22 anos mano, diz que é bom, ponto esquerda Mas enfim, o Corinthians também não quis emprestar o Sérgio Dias, o Corinthians é difícil de emprestar alguém né, Corinthians, libera pra nós aí meu, vamos lá, Marlos Moreno do Flamengo, Flamengo também não quis emprestar, então mano, os times brasileiros estão assim ó, mão fechada, não quer emprestar ninguém pra ninguém Enfim, Brian Dias já jogou, já jogou, Lucas Romero também e temos o goleiro aqui, Pedro Lopes, contratação também, ele estava sem clube, estava de graça no mercado sem contrato, a gente foi lá e contratou ele Então mano, eu acho que o time tá bacana, vamos dar uma avançada, vamos ver como é que fica, a gente tem aqui um dia de transferência, tem o jogo contra o Watford e tem que dar numeração também pro Ribery Enfim, tem muita coisa pra gente fazer nesse episódio de hoje né, temos a 23ª rodada contra o Watford, dois novos jogadores entraram para o grupo É mano, eu achei que ia ter a apresentação do Ribery, Ribery, Ribery né mano, não teve, ué, ele não chegou ainda, peraí, deixa eu ver aqui rapidão Ah, tem, tem, tem a molecada, tem os times querendo contratar meus jogadores também, bom, Ribery tá no clube durante uma temporada por empréstimo, eu quero aproveitar, ele é o máximo Ele tá no fim da carreira né mano, então vamos aproveitar o máximo possível, vamos tentar fazer ele ser muito importante nesses últimos 6 meses que a gente tem aqui na 2ª divisão da Inglaterra Fechou? É, vamos lá, deixa eu abrir meu plano de jogo, que aqui tá os jogadores emprestados, vamos ver como é que ficou Olha o Ribery aqui rapaziada, Ribery não Ribery né, olha o Ribery aqui moleque, agora o bagulho vai ficar louco, agora melhorou muito Rapaziada, eu vou manter o Fischer no gol, o Fischer é um moleque, 62 de overall, quer ver, deixa eu colocar, cadê as informações do jogador, detalhes do jogador Ele tem 22 anos só, tá jogando bola demais, vocês tão vendo que ele tá salvando o time, foi o único goleiro do time, ele era o 4º goleiro do time, virou o 1º, tá titular E eu contratei esse Pedro Lopes, que é um cara de quantos anos tem o Pedro Lopes? 25, também é novo pra caramba Então eu não sei qual dos dois eu devo manter como titular, o Fischer ou o Pedro Lopes Eu vou dar uma chance pro Pedro Lopes, logo menos, mas no momento o Fischer é titular do time, então eu vou manter por enquanto Eu quero que vocês comentem aqui a opinião de vocês, fechou? Lateral direito é o Jordan, francês que eu contratei também de graça, tava no mercado Temos o Lenihan, zagueiro Sandler, o Sandler vai continuar rapaziada, queira você ou não, o Sandler continua, molecada Tá difícil jogar com o Sandler, hein, só fazendo cagada nos últimos jogos, mas enfim, tá aqui Iago Borducci, nosso lateral muito valorizado, inclusive eu preciso buscar um lateral, ah tem um lateral esquerdo reserva ali, eu não tinha visto A gente subiu aquele lateral esquerdo da base, né, enfim, tá aqui, a minha zaga tá formada Temos Lucas Romero, emprestado do Cruzeiro, e argentino bom de bola demais, mano, bom de bola demais Tá aqui na volância, temos o Nailopes e Brian Dias, Marcos Guilherme, Gomes e Verde Só que aqui vai ter que ter mudanças, por exemplo, o Marcos Guilherme, ele tá de ponta esquerda no momento Mas ele não tá jogando bem, a posição que ele sempre jogou bem aqui no nosso time, desde quando chegou, é de meio atacante Então eu vou colocar ele como meio atacante, no lugar do Nailopes, não, não, mas o Brian Dias tem menos overall que o Nailopes Mas joga mais, o Brian Dias tá jogando demais, então o Nailopes vai pra reserva e vai entrar Frank Ribery é o novo ponto esquerdo do time Então, mano, a gente tem Verde, que eu acabei de contratar também, Monstro, que veio do Real Valladolid Tava no Aston Villa, que eu tinha levado ele pra lá, agora eu trouxe ele pra cá Joga a bola demais esse canhoto Gomes e Frank Ribery, Brian Dias e Marcos Guilherme, mano Eu acho que esse time nosso tá sensacional, moleque Eu acho que tá top demais Temos na reserva ali, ah, deixa eu colocar o goleiro aqui na reserva, né, mano E sim, Baldock, que é um bom lateral direito, eu vou tá testando ele logo menos também Stefan Mauls, o Gandhi, joga bem esse moleque, hein O Bernabé, temos o Nailopes e o Armstrong aqui também O Armstrong, eu preciso dar mais espaço pra ele Ele começou a fazer gol e tal, foi bom jogador Ah, é, tem proposta pros nossos jogadores do nosso time, mano Muita coisa acontecendo, período de transferência é isso aí, né Mas hoje o que interessa é a estreia de Frank Ribery Vamos ver como é que vai ser Armstrong, recebeu uma proposta do Paratinaicos da Grécia De 4 milhões Como eu falei, o Armstrong, eu dei alguns minutos de campo pra ele Já aumentou o valor dele Mas, eu ainda acho que não tá legal Ih, rapaz, eu tenho que renovar o contrato dele, hein Renegociando os termos Deixa eu ver como é que tá renego... É, mano Eu preciso renovar esse contrato dele aqui Deixa eu renovar o contrato dele primeiro É... Deixa eu renovar primeiro o contrato do Armstrong Vou tentar fechar o contrato Ih, mano, ele quer aumento salarial Eita, mano Ele quer um aumento salarial Bom, é merecido Ele vai, ele é um jogador que tá evoluindo Então eu vou tentar renovar o contrato dele primeiro Depois eu vejo essa proposta com o Paratinaicos Marcos Guilherme É... Que é isso aqui, mano? Ih, rapaz Não renovou? Tem que renovar? Tem que renovar o contrato do Marcos Guilherme também, hein Salário do time? 1.140.000 Ixi, velho Bom, vamos... Claro que eu tenho que renovar com o Marcos Guilherme, né Vamos lá, tentar abaixar um pouquinho Não dá Ai, Marcos Guilherme Enfim, vamos lá Eu tenho que pagar esse 800... O salário dele tá sendo mais baixo do que o do Armstrong, mano É o Armstrong que tá pedindo muito É o Marcos Guilherme que tá pedindo pouco, né Enfim Vamos que eu tô ansioso, mano Eu tô ansioso Olha o Ribery caiu com a 10 Sem eu colocar Frank Ribery caiu com a 10 E vai ficar com a 10 Né? Vai ficar com a 10 A 10 era do... Do Loftus Chick Acabou saindo E, bom Estreia contra o Atford Eu espero que dê muito bom Bora pro jogo, moleque Fora de casa Só vamos, rapaziada Vocês viram ali o Ribery correndo Com a camisa 10 O novo camisa 10 do Blackboard E é o cara que vai vender camisa, né, mano É o cara que vai vender camisa Vai chamar a atenção da torcida Vai lotar estádio Com certeza aumenta a renda do clube Eu pagando... Eu não tô pagando nada por ele Só paguei uma taxinha de empréstimo ali Salário, quem paga É sempre o time que empresta, né E eu descobri isso agora, mano Juro pra vocês Eu não sabia que quem pagava o salário dos jogadores emprestados Era o time que empresta Eu achava que eu pagava a taxa e mais o salário Então eu deixei de contratar o Renato Sanches Aquela vez lá Porque eu achava assim, mano Eu achava que quem pagava era os caras Olha aí o verde Primeiro lance do time Buscando o Gomis Gomis que tá caindo muito de rendimento E eu ainda vou precisar buscar um centroavante Eu preciso buscar um centroavante Porque o Gomis, né Como vocês viram aí Tá em decadência Final de carreira E eu preciso Armstrong? Pode ser que seja esse cara Eu tô começando a gostar do Armstrong Ele tá entrando Entrando bem nos jogos Eu acho que pode ser ele Mas se eu puder contratar mais um Melhor Olha o contra-ataque É, Gomis e Ribery Ainda não tá entrosado Eu preciso entrosar E só vamos pra cima do Watford O Watford que é um dos melhores times Da segunda divisão É um time de Premier League Jogando na segunda divisão, né Vamos lá Tabela Olha aí, mano Trabalando Olha o Ribery Primeiro toque dele Já errou Tomou Desarmou Olha aí Frank Ribery Dominou Tocou Marcos Guilherme Tomis Limpou Limpou Bonito Tabelinha, né O time tá criando O time tá jogando bem Eu acho que esse time tem potencial De ser melhor até do que o outro Que tava jogando antes Aí que desmanchou todo mundo Loftus Tic Pedrinho Quem mais que tinha antes Aí que eu não lembro mais É, bom Tinha uma porrada de gente aí Mas eu acho que esse time aqui Tem potencial pra ser melhor Porque, mano Tá da hora Tá da hora os jogadores aqui, hein Joga bonito, moleque Vamos lá Que vai acabar o primeiro tempo Joga a bola na frente Mano, um empate Com o Atford não é ruim, tá Não acabou, tá No primeiro tempo ainda Mas o empate com eles não é ruim Eu tô pensando em tirar o Gomis Vou colocar o Armstrong Porque o Armstrong Tá pedindo passagem E o Gomis não vem bem mesmo Nos últimos jogos Então Vamos Cada vez mais dar tempo De rodagem pro Armstrong E vamos tentar, né Vambora Por enquanto Estreia do Ribery Ih, rapaz Sai tocando errado aqui Boa, evitei a saída Por enquanto Estreia do Ribery Apagada, viu Por enquanto nada Olha ele aí que a bola dominou Foi pra cima Levou Bom toque Cruza lá do outro lado Vai, vai, vai Cruza, cruza Levantamento Mal demais, mano Deixa de lançamento na área Olha o Watford Que defesa do Fischer Tá aí Por que que eu mantenho o Fischer Como titular Mesmo tendo o overall mais baixo Joga demais Vocês viram a defesa Que ele fez ali Sensacional Olha o contra-ataque É nóis Vai Marcos Guilherme O Marcos Guilherme De meio atacante Joga demais A posição dele de origem É ponto esquerda Mas ele não joga bem De ponto esquerda Pelo menos não comigo E aqui Como meio atacante Ele joga demais Olha o Ribery Tentei a jogada Acabei perdendo Cara, que defesa do Fischer Ih, o Sander Vai pra sua posição, Sander Vai pra sua posição, Sander E agora? E agora? Contra-ataque do Watford Esperaram demais ali Perderam um pouco O momento do ataque Boa Desarme Desarme Contra-ataque E agora? No peito o Brian Dias Oh, Brian Dias Mancada, Brian Dias Acho que eu vou até mexer, rapaziada O Brian Dias Deu uma sumidona em campo Só deu aquela finalização E mais nada Vou colocar o Gandhi Pra jogar O Nylopes Não, vou colocar o Nylopes Vamos colocar o Nylopes Pra ver Pra testar Ainda tem um meia Que não estreou Que é o tal do Bernabé ali A gente não colocou ele pra estrear Ainda não sei como é que ele joga Contratei Tava de graça no mercado Eu contratei, né mano? Tava sem jogar aí Olha lá dentro Boa Boa O nosso zagueiro ali Tá dando conta do recado, hein? Tá dando conta do recado E o Sander parece que deu uma melhorada Uma hora ou outra tem que melhorar Não é possível Piorar mais não dá, né? Olha aí, vai Passa Passa Olha o lance Que passe Pro Iago Borducci Chegou linha de fundo Cruza Levantamento Armstrong no travessão, mano No rebote Sobrou Bateu Ah, velho Brian Dias Pra fora E agora você vai ser substituído Brian Dias Agora você vai sair Mano Olha o Armstrong acertando o travessão Nossa, velho O goleiro ainda defendeu Se não é nem entrar pro gol Meu Deus do céu Tamo chegando, hein? Ixi Nossa Olha o Atver Chegou linha de fundo Ah, não acredito Mano Falha do meu Da minha marcação ali Cleverley Jogador famoso Aí já jogou Em vários times É da Premier League Ai, meu Deus Bancada, rapaziada Caramba A gente tá jogando melhor, mano 1x0 pros caras Dentro de casa, né? Uma bobeira A gente tomou o O gol ali E já era, rapaziada 1x0 Pro Atver E o bagulho ficou louco E agora, mano Fazer o que? Agora tem que esperar, né? Agora tem que esperar Olha aí Tabelinha dos caras ali Sem chance nenhuma Cleverley Meteu pro gol 1x0 Não tenho o que falar Vamos tentar correr atrás do prejuízo agora, mano É, o juiz não arrumou uma falta pra nós aqui Mas vai acabar, mano A gente vai perder pro Atver Dentro de casa Dentro da casa deles, né? E como eu falei O empate Oh, mano Calma aí Minha camiseta aqui Troquei de camiseta Rapaziada, dei uma pausa Mas voltei pra gravação E troquei de camiseta Bom, enfim Como eu tava falando A gente vai perder Não tem jeito, não Pera aí Que tem chance ainda Ah, mano Meu Deus Sai Quando Oh, a gente jogou bem Jogamos bem Mas, infelizmente Em um ataque que eles deram O primeiro ataque deles Eles conseguiam a vitória Conseguiam os 3 pontos Infelizmente a gente não consegue Mano, a gente tem que ver Quanto tempo falta Pra terminar esse campeonato aqui Porque Pra ver se a gente tem chance De subir ainda Pra primeira divisão Não Essa temporada foi muito conturbada Né, mano? Muito problemático Um desmanche no time Perdemos todo mundo Tivemos que contratar Todo mundo de novo Enfim Oitava colocação 35 pontos Tem que começar a ganhar Uma atrás do outro Mano, uma sequência De 5 vitórias ali Seria top 3, vai Uma sequência de 3 vitórias Já daria pra dar um susto Ali no Aston Villa Encostar perto deles Mas antes Primeiro a gente tá No período de negociação, né? Tem que terminar de contratar Ver quem vai precisar Ih, rapaz Marcos Guilherme Não aceitou Renovar o contrato Como assim, velho? Vamos ver isso aqui agora Decidi essa parada, ó O Armstrong aceitou É... Aceitou? Não, não aceitou ainda não, mano Não aceitou ainda não Interromper negociações Eu acho que ele não aceitou ainda não Renovação de contrato Não, ainda não Não aceitou Renovar o contrato ainda Estamos aguardando O Paratinax ainda Manda a proposta ali Esperando É... O Marcos Guilherme Não aceitou a negociação Marcos Guilherme Ué, ainda tá Ah não, tá em andamento ainda Ah tá Quem não aceitou Foi o Nantes, né? Que tinha... Eu tinha pedido mais dinheiro pra eles Ah não, que susto, mano Achei que o Marcos Guilherme Não tinha aceitado renovar Enfim Vamos buscar um centroavante A gente precisa de um centroavante Pra ser reserva do Gomis Ou devem ser titular Mais pra frente Por que que eu coloquei O Benzema aqui? Porque o Benzema já tá indo Pra um fim de carreira Querendo ou não Ele não vem bem no Real Madrid Já há muito tempo Imagina você ter Um Benzema No seu time, moleque Um craque desse Deixa eu ver quanto tá custando Eu não vou ter dinheiro pra... Nossa senhora, não tem nem como 61 milhões de euros Impossível, né? Impossível contratar um Benzema assim Um empréstimo sairia quanto? Nossa, não dá não É, um sonho distante ainda Tem que esperar ele ficar um pouquinho mais velho Pra gente conseguir Temos o Balotelli, né? Temos o Gabigol A molecada comentou muito Sobre o Gabigol É... Mas o Gabigol Eu acho que vai custar uma grana, mano Olha lá, velho 30 milhões de euros Custo o Gabigol Não tem como não, rapaziada Um empréstimo Seria 3 milhões Eu também não tenho Não dá Gabigol também não dá Balotelli também não É, por enquanto vai ser difícil Eu conseguir a contratação de alguém Um cara que eu queria contratar Ó, o Eto'o tá de graça no mercado, né? O problema É que o salário dele é muito alto E aí eu não tenho esse salário pra pagar ele, não O salário dele é muito alto E outra Tá com 39 anos Eu tô querendo um mais novo Se eu for contratar o Eto'o E aí ele não jogar bem Eu perco o meu salário Então não dá Não dá Temos aqui o Borja Maioral Não Felipe Vizeu Que a molecada curtiu a ideia Só que o Felipe Vizeu Ó, o empréstimo aqui Dá pra tentar Suave Suave Dá pra tentar o empréstimo Um milhãozinho ali Vamos tentar o empréstimo De Felipe Vizeu Durante uma temporada Seria top, hein? Ia brigar com o Armstrong ali Segundo atacante O Bojan Já tá com 30 anos Olha o Robin aqui Seria louco, hein? É, eu acho que tá bom, né, rapaziada Por enquanto Eu não tenho muita grana não Pra tá negociando O Palmeiras não quer emprestar o Dudu, não, mano? Pelo menos um pouquinho aí pra nós Ixi, não tem nem chance Tem nem chance Eu precisava de mais um esquerdo ali Mais um do lado esquerdo, velho Sérgio Dias Cristian Teló Empréstimo Não vai, não? Não, não funfa, não Não dá, né, mano? Porra, os caras É vacilão demais Eu precisava de um ponto esquerdo Top, tá ligado? Top, top, top É, Membro Cide Pai? Quanto custa o Membro Cide Pai Empréstimo? Ixi, nossa Nossa Senhora, nem chance Bom, rapaziada Por enquanto é isso Eu vou tentar buscar o Felipe Viseu Vamos ver se dá certo Vamos avançar A gente tem um jogo contra o Redding Agora dentro de casa E obrigação de ganhar, né? Obrigação de ganhar o bagulho aqui Porque se não, irmão O bagulho vai ficar feio pra nós Perder duas seguidas não dá Ó, lembrando Estamos a seis pontos ali Opa, pera aí Renovação de contrato com os caras ali Parece que tá dando certo Parece que resolveram Renovar o contrato O Armstrong aqui, ó Aceitou Fechou Então vamos aceitar os termos Armstrong renova Por mais Quantos tempos Eu nem vi quanto tempo Que eu renovei com ele Achou por mais um ano Mais um ano ali Fechado Marcos Guilherme também Mais um ano Fechado também Tudo certo Beleza E agora eu posso começar A ver venda deles Por exemplo O Armstrong tem uma proposta Vamos montar o time Vamos montar o time aqui Tá feito Tá escalado Brian Dias Titular Lucas Romero Todo mundo Só vamos Eu tô querendo testar esse baldo aqui É um lateral direito que eu trouxe Do Sheffield Acho que é do Sheffield que eu trouxe Joga demais Eu tô querendo testar no lugar do Jordan Nosso lateral esquerdo Nosso lateral direito francês ali Que eu trouxe Que tava sem time Acho que é isso que eu vou fazer Eu vou testar esse baldo aqui hoje Porque eu boto Muita fé nesse baldo Quem que tá no banco de reserva? Ah tá Ninguém, ninguém Então Armstrong Bora pro jogo Partiu contra o Redding Vou testar esse lateral direito Porque eu gosto Gostei muito dele Quando eu joguei contra ele E eu contratei ele Porque eu joguei contra ele E vi que ele jogou demais Ele apoia bastante o ataque Vamos testar isso aqui hoje Tá estreando aí Vai ser o primeiro jogo dele Com a camisa do Blackburn Baldock E ao início Ele tinha vindo pra ser Titular do meu time Porque eu joguei contra ele Ele jogou demais Gostei Contratei Só que aí depois eu achei o Jordan Na lateral direito Tava sem clube Com um overall bem melhor que o dele Então eu contratei Mas o Jordan tá jogando bem? Tá Mas eu quero testar o Baldock Porque ele joga demais O overall dele é 70 Mas presta atenção Ele aí ó Joga bola pra caramba Vamos ver Os dois vão brigar por posição ali Né molecada Bora aqui Agora dentro de casa Perdemos pro líder do campeonato Normal Super normal Perder pro Watford Agora aqui não Aqui nós tem que ganhar Bora Olha esse lançamento Bom passe Pro Braem Dias Olha o Iago Borducci Chegou linha de fundo Cruzamento Primeiro lance Já saiu o zagueiro Tirou Porque viu o Marcos Guilherme chegando E hoje Mano Ribery não jogou bem Primeiro jogo Hoje precisa jogar O Iago Borducci Cruzamento Era o verde O verde ali de cabeça Também não dá pra cobrar muito Vai 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 que você ganha Marcos Guilherme Tamo lá Tamo na luta aqui moleque Metida de bola Metida de bola ali pro companheiro Vixi Olha os caras chegando Primeiro lance Bateu Meu Deus do céu Martim Tomar um gol do Martim Aí é pra acabar Hein velho Gol do Red Gol do Red Gol do Red Um golaço Diga-se de passagem Uma bobeira Sai jogando errado Com o Fischer Olha lá Batiu o escanteio Tive um meta muito curto O cara tocou de primeira Outro toque de primeira E aí a finalização Com a perna esquerda No alto Sem chance pro Fischer Falha em Fischer Não pode falhar Fischer No banco tem o Pedro Lopes Português Goleiro português Só esperando o momento Pra entrar e ser titular Titular Veio Então a gente não pode falhar Se não Saiu a falha Primeiro tempo ainda Ainda bem que dá Primeiro tempo ainda Né mano Busca a recuperação Boa bola Tabelinha Brian Dias Lançamento pro Ribery Vamos Ribery Agora moleque É agora Moleque o caramba Né mano Moleque Aí é pão Ribery Chama de moleque Fica camorola em cima Vamos lá Toca a bola Brian Dias Boa Tabelinha Marcos Guilherme Corta Marcos Guilherme Eita porra Aí não velho 40 minutos já E nada 40 minutos e nada Desse bagulho Ih rapaz Meu Deus Minha zaga Minha zaga agora brincou Olha aí Os caras chegou Dominou Tocou Bateu Fischer Chama a responsa É isso aí velho Tem que defender mesmo Senão entra o português lá no gol E já era Ó cruzamento Afastou Isso aí Contra-ataque Vamos Vamos Dá tempo Ah juiz É um safado mesmo mano Acabou o jogo aqui Dá no meu contra-ataque Mas é um fresco E eu não sei se eu mexo Não sei se eu não Não vou manter Vamos manter Bora pro segundo tempo Alô Ribeiro Precisa jogar bola hein meu filho Estreou e até agora nada Estreou e até agora nada Rapaziada Só vamos Aí 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 O cara limpou bonito Passou Bateu Minus Quem é esse camisa 27 Quem é o Martins Joga demais Limpou meu zagueiro Colocou no canto do Fischer O Fischer ficou perdido Olha o replay E veja o que ele fez com o Fischer Olha isso Tabelinha Ficou olhando Limpou primeiro o Sander Conseguiu o passo O Sander Não é difícil limpar o Sander Olha o bote errado do Sander E ali ó Ó o Fischer Nem pulou Nem pulou Nem precisou nem pular o Fischer Não tinha nem chance Meu Deus do céu mano O que ele fez Olha o Sander Vai Sander Meu Deus do céu 2x0 Rapaziada 2x0 É mano A estreia do Ribery Não foi boa pro time Até agora não hein Até agora nada E aí O que vocês acham Vocês acham que Ribery Vai dar certo aqui no time Ou vocês acham que vai ser Uma perda de tempo Não sei Bora ver Vai verde Velocidade Precisa jogar bola também em verde Joga demais mano Pelo que eu joguei com ele Ele sempre jogou demais Quem lembra aí Tá ligado Da Mastery com o Real Valladolid Só que aqui até agora Não conseguiu É o que eu falei também Até entrosar esse time aqui Demora um pouco Vai Corta Ribery Olha o toque Bom toque Bom toque No meio Ah mano Não pula não Caramba 60 Ih rapaz O goleiro adiantando demais É Por enquanto nada Rapaziada Passa a tabelinha Gomis Olha essa bola deixada Ribery de perna direita No rebote Ah não velho Só eu perdo esses gols Olha isso Olha aí Só eu pra perder esses gols mano Tabelinha muito boa Lucas Romero Brian Dias Gomis E aí Olha o Ribery Bateu bem demais ali Rasteiro e no rebote O Marcos Guilherme Desperdiçou uma chance Claríssima de gol Caramba Será que não vai conseguir Nenhum golzinho No episódio de hoje Vai lá Iago Borducci No cruzamento Levantamento Vamos gente Pelo amor de Deus Fala um gol É alguém Eu queria principalmente Que o Ribery Fizesse pra ver Se tá desencantado Olha essa bola Henrique Boa tabela Olha aí Voltou no Henrique Perna direita Mentira É muita falta de sorte Estourou no travessão ali Vamos ver de novo Confira comigo no replay Né Igual diria o nosso querido Silvio Luiz Olha a tabela ali Ó Estourou mano Ah não Brincadeira É não deu rapaziada Mais uma derrota Esse eu joguei mal Primeiro jogo eu joguei bem Mas era o Watford E agora a gente jogou mal É o que eu falei Preciso entrosar né Primeiro Tem muitos jogadores ali Chegando agora A gente precisa ver O que que vai fazer Como é que vai ser Escalação Achar os titulares Achar os reservas Infelizmente caímos Caímos uma posição ali hein Ah próximo jogo a gente vê Mano Eu tô cansadão rapaziada Preciso dar uma dormida ainda E isso também tem me atrapalhado Um pouco o cansaço Aqui que eu tô gravando Esse episódio Mas enfim Não é desculpa né Bora lá Tem negociação Felipe viseu Houve uma atualização Stefan Maus recebeu proposta O Fischer O Sander Aleluia Que o Sander recebeu Uma proposta Rapaz Olha isso aqui mano Vamos ver isso aqui agora O Armstrong Eita O Paratinaikos Aceitou pagar 5 milhões No Armstrong E aí rapaziada Bom Eu não vou nem responder As propostas agora Eu vou encerrar Esse episódio por aqui E vou deixar pra você Comentar aqui embaixo Se eu devo ou não vender O Armstrong Presta atenção Armstrong Eu devo vender Sim ou não Comenta aqui embaixo Armstrong sim Armstrong vende Armstrong não vende Comenta sim Tá Depois Temos o Stefan Maus Stefan Maus Eu não vendo De jeito nenhum Esse moleque tem potencial Então eu não vendo O Sander Rapaz Recebeu uma proposta De 11 milhões E agora Vendo Sem pensar E agora Comenta aqui embaixo Também Quem vai decidir Vai ser Vocês Lógico que eu vou tentar Pedir um pouquinho mais de grana No Sander Né mano Ah não Deixa quieto Eu não vou pedir mais não Se não depois eu perco a chance De vender Então Eu vou deixar aqui Vocês comentam O que eu faço Se eu vendo ou não vendo O Sander Fechou Não esquece de comentar aí E o Fischer Recebeu uma proposta Do Xandão no Leng De 575 mil E lógico que eu não vendo O Fischer Só por esse dinheiro Vocês estão de brincadeira Né Chinesaiada Safada do caramba Os caras tem dinheiro pra caramba Me oferece 500 mil Só no goleiro Não Titular do meu time Não Bom Vai ficar aí pra vocês Decidir então O próximo episódio Se vocês querem que vende O Sander E querem que vende O Armstrong Fechou Tamo junto É nóis Abraço Vou ficando por aqui Que eu tô cansado Senão eu faria 3 jogos Mas hoje eu tô muito cansado Mano Abraço Tamo junto Até o próximo